Blumenau no Vale vai ganhar, olha só, uma nova atração turística no mês de setembro. É o Museu da Cerveja. Serão exibidos itens como latas, rótulos, canecas e maquinários que contam a história da bebida. E a população vai poder contribuir com esse acervo. É possível doar desde um único item ou até coleções de latinhas, por exemplo. Podem procurar nós agora nesse primeiro momento nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Vai ter lá o link, é onde a pessoa pode acessar e deixar os seus dados juntamente com as fotos da peça. O espaço está em obras e a revitalização do Museu da Cerveja é uma parceria público-privada. O local foi inaugurado em 1996 e foi entregue para a iniciativa privada em 2021, onde será aberto ao público no segundo semestre deste ano. O espaço foi ampliado para oferecer uma nova experiência ao visitante, que vai viajar na história da cerveja. Esse museu vai ser um museu diferente do que a gente tinha antes, né? Vai sim contemplar toda aquela parte histórica que já havia no modelo anterior, mas também vai ter uma parte muito mais interativa, ambientes com análises sensoriais, com experiências diferentes, mas voltado para esse novo mundo mais digital, mais conectado. Além de toda a história da bebida mais tomada no Brasil, o visitante vai poder aproveitar outros atrativos na área externa do museu, que também é uma novidade no local. Como a gente pode ver, a obra já está em fase final aqui. Nesse local, depois da visitação, vão ter três lojas. A primeira vai ser uma loja de cervejas regionais, a segunda uma loja de chocolate, que combina também com cerveja. E esse local aqui vai ficar um pub, onde o visitante vai poder comprar uma cervejinha, degustar um petisco e apreciar aquele fim de tarde olhando a paisagem da prainha, bem aqui na curva do Rio Itajaí Açú. A expectativa era para inaugurar junto no aniversário da cidade, a 2 de setembro. Ainda mantém a data? Por enquanto, a data está mantida. Vamos ver se os nossos fornecedores conseguem cumprir com os prazos. A princípio, eles não têm nos relatado nenhum problema referente a isso.